Só por um instante poder acreditar que um amor profundo irá se revelar Em cada coração uma flor desabrochar Despertando a consciência pra beleza de mar Vamos cantar com os passarinhos ouvindo os sons dos maracas Uma roda em torno da fogueira todo mundo celebrar Olhem pro céu e vejam as estrelas na escuridão brilhar São faróis iluminando os caminhos pra poder nos guiar Música Música Música